Eu vou que vou, eu tô legal, de manhã, foi um balanço geral. Eu vou que vou, que vou, que vou, tô que tô legal, de manhã, foi um balanço geral. Eu vou que tô, tô na melhor, quero ver você balançando na Record, notícia e diversão, show de informação, é a Record. Levantando a multidão de manhã, pode vir, pode chegar, vem ficar com a gente na Record pra balançar. Eu vou que vou, eu tô legal, de manhã, foi um balanço geral. Eu vou que tô, tô na melhor, um show de informação, na tela da Record. Notícia e diversão, show de informação, é a Record. Levantando a multidão, foi um balanço geral. Bom dia, vamos lá. Vamos lá, a expectativa vem com a gente, tá começando. Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia, vamos juntos pro nosso primeiro balanço geral amanhã, nosso jornal de estreia, vamos lá. Vem com a gente, tá começando, meu povo. Bom dia pra você de casa, ligado aqui na tela da Record. Estamos chegando nessa manhã muito especial, essa manhã de segunda-feira, dia 1º de abril, semana de estreia. Hoje é dia de estreia aqui na tela da Record. Mariana Martins, bom dia, seja bem-vinda a essa casa. Marcelo, que prazer começar essa parceria com você. Vamos juntos, coração a mil. Comentávamos que a ansiedade é muito grande, um projeto que a gente já ama muito, a gente já começa com força total, dando as boas-vindas a você, que tá começando aqui com a gente. E vamos, a partir de agora, com as principais notícias de todo o estado. Você ligadinho aqui na tela da Record TV Goiás. A partir de hoje, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, tem Balanço Geral Manhã.